Não é fácil Querendo me matar A minha paz roubar Ferindo o meu coração Não foi fácil Passar o que eu passei Chegar onde eu cheguei Não é pra qualquer um Em meu caminho Muitos espinhos eu pisei Quantas vezes eu chorei Mas chorando eu prossegui E olha onde eu cheguei Todo dia eu preciso matar um leão Não olhar pro lado e nem para o outro E seguir a direção Quantas vezes eu, mesmo sem ter forças Me levantei no chão Uma destra fiel que está no céu Me estendeu a sua mão Todo dia eu tenho lutas para enfrentar Todo dia eu tenho que ter forças pra continuar Nunca vai ser fácil Minha vida aqui Mas não posso parar Venha o que vier Vou estar de pé Porque Deus vai me ajudar Não foi fácil Passar o que eu passei Chegar onde eu cheguei Chegar onde eu cheguei Não é pra qualquer um Em meu caminho Muitos espinhos eu pisei Quantas vezes eu chorei Mas chorando eu prossegui E olha onde eu cheguei Todo dia eu preciso matar um leão Não olhar pro lado e nem para o outro E seguir a direção Quantas vezes eu, mesmo sem ter forças Me levantei no chão Uma destra fiel que está no céu Me estendeu a sua mão Todo dia eu tenho lutas para enfrentar Todo dia eu tenho que ter forças pra continuar Nunca vai ser fácil Nunca vai ser fácil Minha vida aqui Mas não posso parar Venha o que vier Vou estar de pé Porque Deus vai me ajudar E em meio a essas lutas Vou seguindo em frente Vão ser fortes e valentes Deus comigo está Jamais eu vou pensar em desistir Vou ter força e prosseguir Não posso recuar Todo dia eu tenho lutas para enfrentar Todo dia eu tenho que ter forças Todo dia eu tenho que ter forças pra continuar Nunca vai ser fácil Minha vida aqui Mas não posso parar Venha o que vier Vou estar de pé Porque Deus vai me ajudar Venha o que vier Vou estar de pé Porque Deus vai me ajudar Porque Deus vai me ajudar